Na frente do cortejo O meu beijo Muito forte como aço Meu abraço São poços de petróleo A luz negra dos seus olhos Lágrimas negras caem Saem Dóem Por entre flores e estrelas Você usa uma delas como brinco Pendurada na orelha É o astronauta da saudade Com a boca toda vermelha Lágrimas negras Lágrimas negras Caem Saem Dóem São como pedras de um moinho Que morrem Oi Mãe E você, baby Vai Vem Vai E você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras caem, saem Dói